Internacional em nosso picadeirão Pela primeira vez em sua cidade Uma atração internacional em nosso picadeirão Ele voltou O príncipe negro do fantástico, o senhor de todos os sortilégios Agora ele está aqui Conte-me tudo e não nos esconda nada É com você, Mr. M E agora vamos a mais uma mágica Observe que ele tem em suas mãos um lenço preto Com listras da mesma cor Preste bem atenção no que ele vai fazer agora Ele envolve uma das suas mãos com um lenço Preste bem atenção no que vai acontecer E agora ele vai tirando o lenço Bem lentamente Isso é incrível Apareceu em dois dedos De onde surgiu isso? Hum, adorei Agora você, Mr. M Tem por a obrigação de revelar Como conseguiu fazer essa passanha Vamos ver por outro ângulo Como ele conseguiu fazer essa mágica Observe que ele tem um lenço em suas mãos Agora lentamente ele vai retirando o lenço Ao mesmo tempo que ele levanta o lenço Os seus dedos vão levantando Merece os aplausos Mais uma mágica revelada O mágico dos mágicos Andorei Ih, rapaz, essa coca é fã Agora ele vai se revelar E vai mostrar a sua face Tire a máscara, Mr. M Quem você acha que ele é? O Lula? Eu gostaria de dizer Osama Bin Laden Será que ele é brasileiro? Brasil! Preparas, que agora, que agora Show dos poder nossos Que descem e na bola As mãos são mais coloras As mãos são mais coloras As mãos são de ônibus As mãos são de ônibus Americano Japonês Opa, Gangnam Style Opa, Gangnam Style Opa, opa, opa Opa, Gangnam Style Mexicano 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 Opa Ou você acha que ele é o chande do aviões? Opa, Gangnam Style Opa, Gangnam Style Opa, Gangnam Style Opa, Gangnam Style Calmo, Mr. M Não se revele agora, menininho e papai Eu acho que deve ser a Lady Gaga Vai tirar, tira, tira, atirando, tira, tira Eeeh, rapaz, boiola Essa calcinha Boiola O mágico boiola O senhor, o senhor